Tem a circunferência de um búfalo, o apetite de um urso parto e as listas de um tigre. E quando ataca, tem um poder fenomenal. Nomeado pelas listas das costas e identificado pelo corpo enorme e fozinho rombudo, o tubarão tigre pode alcançar mais de quatro centros de comprimento e chegar a pesar quase uma tonelada. Basicamente um predador de águas quentes, o tubarão tigre frequenta as águas costeiras das Américas. Sua missão é matar, e eles são capazes de agarrar as maiores e mais difíceis presas, como peixes boi e tartarugas, e atravessá-las com os dentes. Mas o que os torna bem-sucedidos é o fato de não verem praticamente de tudo, vivo ou morto. Seus sentidos extremamente aguçados podem detectar sangue na água a mais de 500 metros de distância. Esses tubarões gigantescos aventam tanto o mar aberto como os baixinhos junto da costa. E ficam tão à vontade em profundidades de 300 metros como de 3. Suas presas em geral são aves marinhas, peixes, tartarugas e focas, mas às vezes eles visam pessoas. Suas presas em geral são aves marinhas, peixes, mas às vezes eles visam pessoas. Suas presas em geral são aves marinhas, peixes, mas às vezes eles visam pessoas.